Música O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. Um policial civil que trabalhava em Tijucas e morava em Porto Belo foi assassinado ontem à noite quando saía de um bar no bairro Vila Nova. Adelino Francisco Vieira de 59 anos trabalhava 38 anos na corporação e estava indo para o carro quando um homem desferiu aproximadamente 10 golpes de faca contra ele. A Adelino morreu na hora. A polícia já tem um suspeito para o crime. O caso está sendo investigado pela Divisão de Investigações Criminais de Balneário Camboriú e também pela Delegacia de Homicídio de Florianópolis. A polícia trabalha com diversas hipóteses, inclusive vingança. E câmeras de segurança flagraram uma execução em uma estrada de São Paulo. O crime aconteceu na rodovia Raposo Tavares. Um homem levou pelo menos seis disparos depois que entrou em um carro. Assim que o homem entra no carro, um dos assassinos aparece e atira pelo menos seis vezes. A gravação registrou até o som dos disparos. Outra câmera flagrou um segundo criminoso atirando. A vítima, que morreu na hora, tinha passagens por furto e receptação. A polícia investiga se foi um acerto de contas. E um incêndio atingiu um apartamento na beira-mar em Balneário Camboriú. O imóvel fica no terceiro andar do edifício Real Parque e pegou fogo por volta das oito horas da manhã de hoje. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas. Uma perícia vai ser feita no local para apurar as causas do incêndio. Mas, possivelmente, foi uma sobrecarga de energia que teria ocasionado fogo. Ainda segundo informações repassadas pelos bombeiros de Balneário Camboriú, o proprietário do imóvel estaria montando um estúdio de música no apartamento. Por conta do fogo, a Avenida Atlântica teve que ser parcialmente fechada. E os governos do Brasil e da Argentina decidiram, nesta quinta-feira em Buenos Aires, realizar ações conjuntas para enfrentar a espionagem dos Estados Unidos na região, informou a Chancelaria Argentina em uma nota. O tema da espionagem da Agência de Segurança Nacional americana fez parte da pauta da reunião desta quinta-feira em Buenos Aires entre os chanceleres argentinos Hector Timerman e o brasileiro Luiz Alberto Figueiredo Machado. Os governos dos dois países decidiram realizar ações conjuntas para enfrentar a espionagem dos Estados Unidos na região. No Rio de Janeiro, a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Marília Maciel, falou sobre a situação diplomática entre Brasília e Washington. Então, acho que o custo político do adiamento dessa visita, ele não recai sobre o Brasil, ele recai sobre os Estados Unidos, ou seja, houve uma denúncia que não foi só feita pelo Brasil. A gente fala muito da reação brasileira, mas os países sul-americanos como um todo, eles responderam de maneira muito firme e uníssona, contrariamente a essas práticas de espionagem. A decisão de adiar a viagem de Dilma a Washington foi motivada pelas denúncias de que a Agência de Segurança Nacional Americana espionou a presidente, seus assessores e também a Petrobras. O Brasil não vai ficar esperando que os Estados Unidos mudem sua postura. Então, ele está tentando implementar medidas tecnológicas que possam impedir, ou pelo menos minimizar, a vigilância e o monitoramento das comunicações. Então, essas medidas relacionadas à infraestrutura e à criação de serviços com tecnologia nacional, como o serviço de Correios, etc., está ligado a essa tentativa do Brasil de mitigar a possibilidade de haver vigilância em relação às comunicações. Dilma chegaria no dia 23 de outubro a Washington para uma visita de Estado. O único presidente brasileiro convidado para uma viagem do tipo havia sido Fernando Henrique Cardoso, em 1995. E o Papa Francisco justificou em uma entrevista divulgada nesta quinta-feira que foi acusado de ultraconservador por causa da maneira autoritária como tomava decisões no passado. Ele afirmou que a Igreja não pode condenar os homossexuais, nem interferir espiritualmente na vida das pessoas. O Papa Francisco pediu que a Igreja acompanhe com misericórdia os gays e os divorciados. O pontífice fez a declaração em uma entrevista inédita publicada nesta quinta-feira em 16 revistas da Companhia de Jesus por todo o mundo. O Santo Padre afirmou que a Santa Sé tem o direito de manifestar opiniões, mas não de interferir na vida espiritual dos homossexuais. O Papa destacou que a Igreja deve ser uma casa para todos. Ele explicou ainda que nunca foi de direita e justificou tal fama pela maneira rápida e autoritária de tomar decisões quando era jovem e atuava como líder dos jesuítas em Buenos Aires. Ele admitiu que esse comportamento causou problemas sérios e lembrou que foi acusado de ultraconservador. O pontífice também falou que os representantes católicos não podem continuar a insistir apenas em questões referentes ao aborto, ao casamento gay ou ao uso de anticoncepcionais. O Papa Francisco alertou para a necessidade de encontrar um equilíbrio, porque de outra maneira, nas palavras dele, o edifício moral da Igreja corre o risco de cair como um castelo de cartas. A sexta-feira é de chuva forte em Itajaí. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 20. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, a chuva predomina e coloca a população em alerta. A temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 20. Em Chapecó, no extremo oeste do estado, chove durante todo o dia e a noite. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima nos 24. Em Joinville, chove forte. A mínima pode chegar aos 14 graus e a máxima em 20. Em Lages, assim como na maior parte do estado, a temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 21. E agora, ao vivo, por telefone, nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil de Itajaí, Everlei Pereira. Boa tarde, Everlei. Qual a atual situação em Itajaí neste momento? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, na verdade, a Defesa Civil de Itajaí, ela está em estado de atenção. Em função de a presença de Chilofonso, nós temos aí para o final de semana, principalmente entre sábado e domingo, né, com volumes previstos para o esperado, para todo o mês de setembro. E por isso, né, várias ações aí, o governo municipal já desencadeou o seu plano de ação emergencial, e caso for necessário, então pode fazer o atendimento aí à população. Quais as previsões de maré alta para hoje e também para o fim de semana, Everlei? É, nós temos um período agora de maré que são um pouco mais intensas, em função até da lua cheia, né, e podem, então, prejudicar um pouco o escoamento das águas. Nós temos aí o Ribeirão da Murta e o Ribeirão Caianduba fora do índice normal, mas, por enquanto, sem causar aí maiores transtornos. A gente recebeu uma informação de que a barra já estaria fechando para a entrada de navios. Você tem essa informação? Se confirma? Não, essa parte portuária, na verdade, a Defesa Civil não atua, né? Nosso principal objetivo mesmo é auxiliar a população, propriamente dito. E qual a maior preocupação da Defesa Civil agora para hoje, para sábado e domingo? Bom, principalmente a preocupação da Defesa Civil nesses períodos de grande chuva, né, primeiro, inicialmente, as ocupações vêm em corte. Essas ocupações, elas têm que ter um cuidado, em função de que o evento de escorregamento é um evento de difícil proteção na população, são muito rápidos, não dão muita chance à população de defesa. Então, por isso que a gente orienta a população e fique bastante atenta no entorno de sua residência. Qualquer anormalidade que seja percebido, seja a inclinação de um poste, de árvore, de cercas, ou até trincas no solo que possa aparecer, ou até mesmo surgimento de água extremamente barrenta vindo da encosta, né, que ligue para a Defesa Civil para que a gente possa, então, avaliar e garantir aí uma segurança para todos. A maior preocupação fica para domingo, quando o volume de chuva deve ser mais significativo? Como é que estão essas questões aí do volume de chuva? Bom, na verdade, é o acumulado, né, a gente está trabalhando com o acumulado de três dias, né, e é uma somatória, quanto mais o tempo vai passando, mais a situação vai se agravando, né, e por isso a atenção aí vai ficando sempre reduzida. Pessoas, é que procurem acompanhar sites oficiais da Prefeitura de Itajaí, da Defesa Civil, também do próprio Defesa Civil dos Estados, do Pagre, são informações confiáveis, né, e evitar então do ato aí que já circulou na internet. Neste momento, já houve algum registro de alagamento ou deslizamento de terra aqui na nossa cidade? Não, nós não temos ainda registro desse tipo de ocorrência, né, mas o que a gente pede, como eu falei, é realmente muita atenção à população. Abrigos podem ser abertos, Everlei? Sem dúvida, né, havendo a necessidade, toda a estrutura do posto de contingência da Defesa Civil está preparada realmente para receber aí e dar, como eu falei, todo o governo municipal, já desde a última quarta-feira, quando fizemos a primeira reunião com as secretarias afins, estão preparados e aí aposto a dar atendimento à população, se necessário. A IPA Grisirã emitiu uma nota alertando para o risco de enchente. Vocês da Defesa Civil, confirmam essa possibilidade aqui para Itajaí? Olha, eu, nesse momento, a gente não pode descartar nenhum tipo de ocorrência, nem que sim, nem que não, né? Como eu falei, o acompanhamento é necessário, a gente precisa saber como essa chuva vai evoluir no vale, como ela vai se desdobrar em todas as cidades, para daí, então, a gente possa informar a população e dar as orientações necessárias. Everlei, a gente acompanha agora, ao vivo aqui pela nossa emissora, imagens de Blumenau, onde o nível do Rio Itajaí e a Sul, aparentemente, está tranquilo. Tem informações do nível do Rio Itajaí e a Sul aqui em Itajaí. Essa situação do Rio Itajaí e a Sul está preocupante neste momento? Não, na verdade, assim, a chuva que caiu no estado ainda é uma chuva pequena, ainda não é o volume previsto, como a gente comentou, os maiores volumes estão previstos entre sábado e domingo, aí a gente vai acompanhando aí na medida do passar das horas e podendo orientar a população. Muito obrigada, Everlei Pereira, coordenador da Defesa Civil, falando ao vivo aqui com a gente no MCA Notícias. Muito obrigada, é bom trabalho aí para vocês da Defesa Civil. Eu que agradeço, a Defesa Civil está à disposição de todos, as pessoas que têm acesso à internet, elas podem acompanhar o site da Defesa Civil, lá no link da Teremo Pir, nós temos informações atualizadas, sem interferência humana, é feita a leitura pelos equipamentos no sensor dos rios e já é transmitido simultaneamente para os computadores para que as pessoas, então, possam acompanhar e ficar um pouco mais tranquilo. Obrigada, Everlei, boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir, nossas equipes foram às ruas hoje de manhã para acompanhar as medidas que moradores já estão tomando diante do alerta de chuva forte para o fim de semana. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E você vai ver ainda hoje, Oficina de Percussão promove inclusão social em Itajaí. Nós voltamos já já. E aí E aí E aí E aí E aí